O 1º de Maio é o dia em que em todo o mundo se comemora a conquista dos direitos dos trabalhadores. Em 2020, comemoramos os 130 anos de instituição deste dia, enquanto data de afirmação da importância dos trabalhadores na nossa vida coletiva. Hoje, vivemos um momento complexo em que a prioridade é salvaguardar vidas e a saúde de todos. A dedicação e o empenho dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde uma conquista de abril têm sido notáveis, bem como todos aqueles que produzem bens e serviços essenciais, os bombeiros, os agentes de segurança e tantos outros trabalhadores. Deixo aqui uma palavra especial para os trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal e das nossas Juntas de Freguesia, que têm estado sempre na linha da frente, garantindo os serviços essenciais à população. têm sido incansáveis na prestação de serviço público para que todos possam ficar em segurança nas suas casas. Por isso, mais este reconhecimento público a muitos homens, mulheres e jovens que envergam o símbolo da nossa autarquia, levando o serviço público até às nossas casas, que merecem não só o nosso respeito, como a nossa gratidão. Felizmente que esta Câmara Municipal, não só nas palavras, mas também nas ações, tem tomado medidas de valorização destes trabalhadores. Só nos últimos dois anos, mais de 1.300 trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal viram os seus salários aumentados por nossa opção política após mais de 10 anos de salários congelados por decisão dos governos. Mas também é verdade que, devido ao encerramento de muitas empresas e comércio, no decurso da pandemia de Covid-19, têm-se verificado situações de desemprego e lay-off, com atropelos aos direitos dos trabalhadores, tantas vezes desprezando todo o contributo que deram, ao longo de muitos anos, para muitas empresas. Este não é um momento fácil para muitos trabalhadores e suas famílias, que passam por dificuldades. No Conselho do Seixal, temos feito um enorme esforço para apoiar as famílias com dificuldades, em parceria com várias instituições, mas, de facto, neste 1º de Maio, o que estas famílias e trabalhadores precisam é de garantir emprego com direitos, que os valorizem e que acrescentem mais valias para a riqueza nacional. Da nossa parte, para além dos apoios sociais, descemos a fatura de água, alargámos o âmbito da tarifa social da água, que era de 50% de desconto para 65%, para além da descida do IMI ao longo dos últimos 5 anos. E, de forma a dar um sinal contrário ao desemprego, anunciámos a abertura de vários concursos para postos de trabalho na Câmara Municipal do Seixal. Nesta crise sanitária, percebemos melhor a nossa enorme dependência do exterior, seja na alimentação, nos equipamentos ou nos materiais. está na hora de dar trabalho aos portugueses, de apostar na produção nacional, de reduzir a nossa dependência do exterior, garantindo mais riqueza, maior independência e mais emprego. Esta é uma tarefa de responsabilidade do Governo, que também afirmamos como necessidade neste 1º de Maio. A coragem, a compatibilidade, a unidade e a confiança no futuro têm que continuar a fazer parte da luta dos trabalhadores e os seus direitos fundamentais devem constituir a base da resposta à Covid-19 e às suas consequências económicas e sociais. No 1º de Maio, neste 1º de Maio, reafirmamos os valores de Abril. Saudamos as lutas de ontem, comemoramos as de hoje e as que estão por vir. Mas sabemos que não é fácil, mas juntos vamos conseguir. Viva o 1º de Maio, viva todos os trabalhadores! O 1º de Maio, viva todos os trabalhadores!